Agora, estamos apresentando Tágua. Quando a terra dos dragões chama, as crianças já sabem. Ei, olhem, as camas de dragão estão brilhando. É hora de se divertir. Olá, chegamos. Enquanto elas acham que está acabando, há sempre mais aventuras. E de novo, e de novo, e de novo. Historinhas de dragões, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Oi. Eu comecei a tocar. Ah, é? Pode tocar. Ah, não, 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 não. Eu te dou outra chance. Ai, para, para. Mais uma chance. Não, 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 não. Para. Vê se você sabe tocar. Ah, não, não, não. Contamos a apresentar Tágua. Obrigado.